A dica de livro hoje é Dando Bom Dia para Cavalo de Jonas Ribeiro e Kika Freire, ilustrações de Walter Lara, da editora Franco Editora. E eu vou contar um pouco sobre essa história. Bom, bastava amanhecer que a menina dos cabelos azuis, ela amava dar bom dia para tudo. Ela dava bom dia para o travesseiro, dava bom dia para o lençol florido, dava bom dia para o abajur, dava bom dia para a borboleta que pousava na janela da casa dela, ela dava bom dia até para o galo que cantava quando acordava. Ela dava bom dia para todas as coisas que ela via na frente dela, ela amava dar bom dia. Ela bastava sentir o cheiro do café que sua mãe preparava que a menina corria para a casa de volta. A menina dava bom dia até para o cavalo. Ela voltava porque ela saía de casa para ver tudo lá fora. Ela dava bom dia para tudo. Todo dia o cavalo comia capim. E toda tarde acontecia bem assim. Houve um dia comum, como todo dia que a menina chegou ao ribeirão e encontrou o amigo Alazão. No lugar de dizer bom dia, a menina do cabelo azul soprou uma poesia. Então a menina falou assim. Amo você como a noite ama as estrelas. Como as nuvens amam o vento. Como o céu ama o firmamento. Amo você como o orvalho ama o flor. Como a menina ama o avô. Como o olhar ama o amor. Amo você como o café ama o frio. Como o rio ama o desvio. Como o oceano ama o navio. Como a sereia ama o luar. Como a areia ama o mar. Amo sem nenhuma razão para amar. Foi tudo o que a menina soprou. E logo em seguida o cavalo ficou emocionado e decidiu também falar uma poesia para a menina. E logo em seguida o cavalo falou um poema para ela. Eu quero os deveres que tem o orvalho. De abraçar a flor e escorrer macio. Eu quero os direitos que tem o vento. De voar, bailar, provocar, arrepio. Eu não vou ler tudo porque quando você lê o livro vai ficar sem graça e você já vai saber a história toda. O que eu entendo desse livro é porque a gente sempre tem que ter, a gente tem que dar graças por tudo que a gente tem. Essa menina ela dava bom dia porque ela estava sempre grata por tudo que ela tinha. Ela dava até para o abajur do quarto dela. Ela agradecia por tudo que ela tinha, a natureza, ela tinha os animais, ela tinha os pais delas. Ela tinha tudo que ela podia. Então eu espero que ela tenha a família do lado dela, ela tenha o café da manhã, o bom de cada dia. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de livro. Dando bom dia para a cavalo de Jonas Ribeiro e Kika Freire.